Oh, minha mãe, menininha Eu sou sergipana, meu pai tinha fazenda, quem cortava as coisas da fazenda era eu. Eu era o vaqueiro da fazenda, mas só que meus irmãos não faziam nada, eles botavam tudo para eu fazer. Mas depois que eu vi que eu não tive recompensa, eu saí fora. Ou é ou não é, eu sabia que eu ia ser homem para fazer gosto a ele. Meu Deus, meu Deus, eu sei assim. É agora, pode botar a frecha. Oh, que lindo. Pode cortar o cacho, já vai. Minha mãe, menininha do santuário. Ai. Olha aqui, meu Deus, esse aqui que é o babado da mamãe, é a minha história. Esse aqui é o verdadeiro dendê, natural. Quem não sabe, procure entender que é a verdade. O babado da Bahia é o axé. Axé, para mim, é que tem tudo a ver com o dendê. Pronto. Eu não gosto de colocar muito não, porque isso não está ruim, viu? Se você me perguntar, Toninha, o que você gosta mais de fazer é dendê ou acarajé? Eu falo para você que é o dendê. Porque ele é muito mais trabalhoso do que o acarajé, mas só que eu faço, eu me identifico toda assim a ele. Eu amo o dendê. Ai, Maria. Pense no babado. Apesar é o final do dendê. Apesar é o final do dendê. E a ver do dendê. Apesar é o final do dendê. Tchau. Tchau. E aí. O Iansã, Cadeirogum, foi pro mar. O Iansã, Cadeirogum, foi pro mar. O bonito é aí. Feito pelas minhas mãos. Dendê é o quê? Baiana vem do quê? Baiana mexe com o quê? Com acarajé, dendê e pimenta. Bahia, a força da Bahia. Agora só pense.